Eu ia ouvir pedir a besta do pai... Cura papai! Aí, ele pintou o caminho, ó. Tá diferente. Aí, só de boa. Mentira, tá indo na lava aqui, ó. Olha pra moça, olha pra moça. Amigo lá que estou, eu te peço uma oportunidade. Deixa eu parar aqui na rádia, ou... cantar uma nuja, no mundo inteiro, por Deus eu vi. Podemos, ó. Olha, olha. Eu que quero ir, aonde Deus me levar. Agora aí... Não, mas não vira você com os caras. Não, mas não vira você com os caras. É um ovo. Vai pintar o seu gringo? Não, não. Ele tá com as pontas. Então, igual o dele. Tá com as pontas. 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 Ele vai pintar igual o dele não, assim. Não, vai pintar nem da raiz. Vai pintar a pegada da raiz. Assim, subindo. Não sei, ó. Tá com as pontas. Aí, irmão, tem um pouquinho. É, tu tá comendo a manga? Tô não, tô não. Tá comendo a pegada. Tô não, tô não. Fala, meu Deus do céu. Até não pá pra ele. Por que é ontem? Eu desquitei um de ontem já. Por que eu? Por que é que você tá arrachando? É que eu tava gostando lá. Aí, o que aconteceu? Ela vai ter ligado, foi? Ela tava falando com o cabo aí. Mas é a mesma que ela tinha errado outra vez? É. Você pegou ela no fraga com o velho? Não, não. Não foi com fraga, não. Você não disse? Ontem, não. Ela tava falando com o cara aí. Da outra vez, foi com o velho? Foi. Aí, dessa vez, foi com o cabo. Mais, amor. É assim mesmo, né? É. Ela disse que o carro no canto dela e o carro no meu. Eu disse que tá bom. Você não quer coisa boa? É verdade. Não gosta de remédio farmacê, não? Não. Dois que nem eu. Só gostei de remédio de um mato, né, Grito? É, eu é. É com remunha, né, né? Eu tô com uma tosso assim. O que vocês indicam assim? Não, não. Ela é uma almoçada em Maldrina. Não é não? É um almoço que qualquer ele não tem. É o quê? Não tem feijoada, não tem arroz. E eu vou comer o quê? Eu vou comer o quê, hein? Meu Deus, não é um carinho pra comer aqui, não. É montar nesse prato, né? Sei não. De boniteza. É. É. Vai comer feijão? É, vocês podem comer. Agora eu não posso. Com quem tem rei, pode comer, né? Como é que eu vou comer? Preto no meio. Ai se vindo, boniteza o prato. A gente faz meio de aninha, a gente faz meio de aninha. É, tá. As fábricas tão fazendo, elas tão fazendo agora. As fábricas tão fazendo uma moto com dois pneus? Dois pneus lá. Ai você não achou legal, não? É, dois bilés dois times. Eu tô usando aqui. Eu tô usando aqui, ó. Ai por que você não monta na bicicleta dois pneus? Não, a vossa moda só faz de dois mesmo, não é disso? De dois na frente, não. E da papo que é? Eu quero que é em coca, guaraná... Virei coca, normal. Vai na xe, vai na xe. Vai na xe, vai na xe. Vai na xe. Ele tá certo, né? É, bota mais, vai. Olha aí. Tem bolhubra. Ei, bolhubra. Faz assim. Vai na xe. Vai na xe. E o talinho. Olha aí. Vai xe, mano. Tem que ser, né? Xe, moleque. Deu moleque agora, hein? O que fala? Vai lá, ó. Vai na xe, vai. Tá bom agora, né? Mas você vai gerar uma farofinha, né? É bom, né? Aê. Farofinha é bom, é? Farofinha é bom, é? Farofinha é bom. Farofinha é bom, né? Ele gosta, ele gosta de farofa. É bom a farofinha, hein, bê? Ai, prova aí, arroz. É que gostou, né? A colher, ó. A colher, ó. Ele é um pouco, mas ele botou todo, hein? A macarrão de gente riu, hein? O que acabou com a colher, ó. E aí, a gojona, a farofa? É doida. Tem gosto de quê, bê? A farofa, tem gosto de quê? De quê? De ralado. E aí, bê? Vamos acompanhar os cavaleiros. Vai ir na saideira. Vai ficar lá no cavaleiro. Eu acho que quero ver que há ganho. E vai começando. Tem nada ele tá dizendo até agora, que eu não sei. Aqui é bom o cavaleiro descer bolando. É bom na bicicleta o cavaleiro descer aqui. Na bicicleta? É. Você não tá descendo nem, andando. Vou embalar aqui. Posso correr? Anda. Bufo. Hoje nós viemos aqui, ó. Conhecer a serra no Cumarua. Cumarua? A chueira no Cumarua. A chueira no Cumarua. Já tomar o banho aqui. Pelo jeito aqui é top, ó. Aí, aí, tá mais fraco, hein? Pelo jeito. Maumãe e minha jaja. É não, Marquinhos? Cuida. Eu peguei de drone aqui, não sei. Top, viu? Ih, olha. Ih, eu não passou, né? Eu não passou, né? Eu não passou, né? Eu não passou, né? Vai, olha. Já tá querendo uma coisa. E bagulho! E bagulho! Eu tô pedindo o que fez. Pai, olha. Sai de mim! Ah, 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 ah! Ah, ah. Ah, ah, ah! Tô pedindo o que fez. Oh, ah! Ah, 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 ah! Ah, ah! Ah. . 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 rapaz, 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 rapaz ei, mas vai devagar com ele devagar, se você vai devagar, não é? boa noite, boa noite, boa noite sua mulher boa noite, sua boa noite, seu reventor tá tomando o que? rapaz, põe um rumo, ele tem um rapidinho rapaz, rapaz 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 Estrada pra ter buraco na porra, a mano não anda não, ai, perlêita, viu véi? Buraco demais, não, a mamãe, tem buraco demais, pi! A mano não anda não, meu deus, ai, perlêita, rola meu deus, vai parar o step. A foto que eu tirei, que a nega pediu pra eu tirar pra ela, tirei a foto ai, tirei duas, tirei uma, ficando bem legal assim, e ai eu tô com ela fundo no vidro. Quem tirou foi clarinha pra mim, tirou. Tô massa ai a foto ai, ficou bom? Olha ai. Ai ligou pra mim ai, ai ligou pra mim, pegou mandou uma foto dela pra mim. Ela pediu, ela pediu sabe, a nega é solteira. Ela pediu uma foto, peguei e tirei uma foto, quem tirou pra mim foi clarinha, diga ai, foi clarinha e tirou pra mim. Tchau.